Olá, meninos! Olá, meninas do sexto ano! Eu vou iniciar com vocês a leitura do livro Nó na Garganta, de Mirna Pinsky, ilustrações de Andréa Ramos. A gente tinha iniciado a leitura na sala de aula de alguns capítulos, mas como aula remota, vocês ficaram muito tempo sem a leitura do livro? Então eu vou ler de novo desde o princípio do primeiro capítulo, A Viagem, e aí depois vocês dão uma olhadinha e veem até onde vocês querem iniciar cada capítulo, né? E é isso, tá bom, gente? Vamos então a leitura. A Viagem Parecia que não ia chegar nunca. Já estava com a bunda doída de tanto ficar sentada naquele carro que sacolejava feito liquidificador. Não podia se estender melhor porque, de um lado, estava a mãe, com aquela cara meio brava que ela tinha para impor respeito, e de outro, o pacote de biscoitos que Dona Esmeralda havia dado para a viagem. Primeiro, brincou de contar os bois que via através da janela. Gozado que ficavam todos juntos, virados para o mesmo lado, como se tivessem ouvido um barulho estranho e ficassem curiosos para saber o que é que vinha. Depois contou as casas de cupim, pequenos montinhos de terra que se espalhavam pelas margens da estrada e se perdiam de vista. Aí encheu. Deu vontade de dormir. Encostou a cabeça no banco e ouviu a mãe dizer, Tânia, não dorme, não, que agora a gente desce para fazer xixi. Desceram no posto que tinha restaurante no fundo. Enquanto seu Joaquim, o motorista, punha a gasolina no vox, Tânia entrava com os pais no restaurante. De um lado, um enorme balcão de queijos com uma cara tão gostosa que só de olhar Tânia sentiu o gosto deles, principalmente do branco que parecia derreter dentro da forma. Sabia que a chance de comer daquele queijo era remota. Tânia, vem arrumar a Maria Chiquinha no banheiro. Lá tem espelho. Mania que a mãe tinha de puxar e puxar o cabelo, depois enfiar dois elásticos e botar um laço vermelho por cima. Se ela tinha cabelo ruim, como a mãe dizia, melhor era deixar solto o feito à moça na televisão. No banheiro sujo, Tânia vê a mãe arrumando o cabelo em frente ao espelho. Também a mãe ficaria mais bonita se não insistisse em ficar alisando o cabelo para trás. Encostado no balcão, seu Joaquim conversa com a moça dos queijos. Seu Joaquim é motorista de Dona Matilde, agora também patroa dos pais de Tânia. Ele vai levando a família para o litoral, onde o casal cuidará da casa de veraneio de Dona Matilde. Tânia retoma o namoro ao seu lado. Não está nem lembrando o quanto tempo faz que comeu um queijo macio feito aquele. Assimzinho, bem assim. Não comeu nunca? Joaquim ficou move. Dê um pedaço para a menina, diz para a moça do balcão. Põe na minha conta. A aguinha do queijo escorre boca abaixo. O queijo branco é melhor ainda do que Tânia tinha imaginado. Pronto, de volta ao carro, outra dose de estrada. Agora começam as curvas e dá aquele mal-estar no estômago. Procura se ajeitar, mas é o ouvido que entope. E seu Joaquim aconselha, aconselha. Engole saliva, engole. Assim destapa. Mas não destapa nada. Seu Joaquim encontra uma bala de mel no bolso e estende para ela. Definitivamente desentupida, Tânia se prepara para o grande momento que os pais e seu Joaquim estão anunciando desde São Paulo. O mar. É numa curva que, de repente, ele aparece. Tem uma cidade lá embaixo que termina numa espécie de grande lago. Lago, Tânia já tinha visto. Mas mar, só na televisão da dona Sônia. Não sabia que mar tinha cara de lago. Fica decepcionada. Ué, o mar é só isso? Só isso o quê? Respondeu o pai, que há mais de onze anos não descia até o litoral. A última vez fora antes de a filha nascer. Ele e dona Sida, recém-chegados da Bahia, tinham pegado um ônibus na rodoviária e descido a serra até Santos para tomar um banho de mar. Seu José sempre se emociona quando fala do mar. Ele nasceu na praia e viveu da pesca até os quinze anos. Mesmo de longe, assim, o mar emociona. Faz lembrar coisas a meninices, os pais mortos há tanto tempo, a casinha em frente ao mar, a pesca fácil. Um tipo de vida que ficou enterrado no tempo, junto com a casinha que foi comprada por um moço da cidade, junto com a rede e a vara que perderam a sirventia quando uma grande companhia de pesca se instalou na região. Tânia, você vai ver quando chegar perto. Não tem coisa melhor que a água do mar molhando a pele da gente, deixando o cheiro de sal no corpo. Tânia nunca ouviu ao pai falar tanto, nem tão animado. Tendo o pai uma imagem de pessoa triste e quieta, sempre saindo de manhãzinha antes de ela se levantar e voltando depois de ser mandada para a cama. Entrando curvado, sujo, com cheiro forte, uma magreza que ela não viu igual. Não fala, se joga numa cadeira e espera a mulher colocar um prato com qualquer grude na sua frente. É assim que Tânia vê o pai. Descem a serra em marcha reduzida. O dia está lindo. Caraguatatuba brilha ao sol. Quando passam pela cidade, Tânia quer chegar até a areia, mas a praia fica a uns 500 metros da estrada e a viagem ainda tem chão. Contorna montanhas e o mar volta a aparecer. Agora tem muita árvore, muita casa ao lado da praia e a beleza do cenário ecoa dentro de seu José. É claro que dessa vez vai dar certo. Seu José até já se esqueceu do barraco de tábuas cheio de goteiras e com cheiro de mofo na marginal do rio Pinheiros, onde viveram os últimos três anos. Apagou da sua cabeça a lembrança das dez horas de trabalho como pedreiro e as outras duas pendurando num ônibus apinhado. O mar é o descanso. É certo que ele não vai passar os dias na praia pescando seus badejos, suas garoupas, seus bagres, mas o mar estará por perto. É isso que, e isso é que importa. Atravessam São Sebastião e seguem em direção a Bertioga. O carro parece que está cansado, sacoleja mais. O sol está se pondo na água e Dona Cida pensa, com uma pontada de medo, que vai chegar à noite numa casa estranha, uma casa que não é bem dela, num lugarejo onde não conhece ninguém e nem sabe como é. Pensa que talvez devessem ter ficado em São Paulo mesmo. Afinal, ela tinha amigos, já conheceu as banheiras das patroas, que lhe confiavam as trouxas de roupa para lavar, já tinha se acostumado com a miséria do bairro onde morava. Morar na casa da patroa, cuidar das coisas dos outros, será que ia dar certo? Mãe, eu não vou, eu não estou vendo o Genival. Tânia, tia, era a mãe da cisma. Que Genival? O Genival, meu cavalinho de pau. Onde é que está? Você não trouxe? E eu ia trazer uma tranqueira daquelas? Malcomber umas panelas e a mala da gente? Silvia está irritada porque a menina atrapalhou seus pensamentos antes de que ela respondesse as perguntas que fizeram a si própria. Daria ou não daria certo? Mas eu quero o meu cavalinho. Tânia abre um berreiro. Cala a boca, menina. Não vê que você atrapalha o seu Joaquim? Diz Dona Cida, quase gritando. Aposto que você deu o Genival para a chata da Valéria. Acertou. A coitada da menina pediu tanto e eu ia deixar lá mesmo? Não dá para suportar tanta desgraça. O Genival perdido e pior de tudo, perdido para aquela bocó que só sabia invejar as brincadeiras dela com o Walter e o Genival. Agora a Valéria iria conhecer os segredos dos dois. O caminho até o castelo, para onde o Genival levava eles. Lá longe, onde eles jogavam bola, quando o Genival pastava e o dragão dormia. Eu quero o Genival! Eu quero o Genival! Tânia chora e soluça. Seu Joaquim olha para ela pelo espelho retrovisor e o pai se vira procurando acalmá-la. Olha, não fui eu quem fez o Genival. Eu faço outro, igualzinho. Não tem outro igualzinho. O Genival sabe até pular corda. Seu Joaquim vai ajudar seu José. Ele faz outro Genival que saiba pular corda. Como é que vai ter dois Genivais? Daí você dá outro nome, ué. Que tal um Virgulino? Não gosto. E Marcolino? Que porcaria de nome! Bom, então, teu pai faz um cavalo sem nome e depois você olha para a cara dele e escolhe um nome que combine. Tânia acha a ideia razoável. Mesmo porque estão chegando na nova casa e nem dá tempo para discutir mais. Começa o vai e vem, entra a casa e o carro. Uma casa de quatro cômodos, quarto, sala, cozinha e banheiro. E já tem fogão e uma prateleira descansando. Do teto pende uma lâmpada fraca que deixa a sala com um armotiço. Bonita essa casa, hein, mãe? Olha só, tem telha. É todinha de tijolo. Olha só a porta, mãe. Tem fechadura com chave. E tudo! E Tânia cruza os cômodos de um lado para o outro, procurando se acostumar com o novo ambiente. Mãe, olha! Tem o Jesus ali! E aponta um quadro envidraçado do Jesus, que tem uma auréola ao redor da cabeça e um coração vermelho sangrando. Olha o Jesus sangrinto, mãe! E corre até o banheiro, onde tem chuveiro elétrico, privada e pia. Volta para a sala assombrada e diz para a mãe que está colocando as panelas no canto. Mãe, acho que a gente vai poder tomar banho quente. Juro, mãe! Eu acho que é um chuveiro de verdade, efeito aquele que vi na televisão. As coisas vão sendo amontoadas atrás da porta. Panelas, uma mala grande, alguns mantimentos, uma folhagem plantada em lata de nescau, dois banquinhos e um quadro de Nossa Senhora com um bebê no colo. E seu José pendura ao lado do que já estava lá. Antes que a mãe tenha ideia de mandar ela arrumar a roupa no armário, Tânia escorrega a porta fora e vai conhecer o mar. Não dá para ver grande coisa. É aquela areia gostosa onde o pé afunda e depois a água geladinha batendo no calcanhar. A lua ainda não surgiu, mas o céu está cheio de estrelas. Tânia sente o cheiro salgado do mar, o fresquinho da noite e volta para sua casinha nova. Seu colchão no chão, feliz da vida. Qualquer coisa cantando dentro dela. O despertar. Não deu ainda seis horas e Pedrinho já estava no tanque lavando o rosto. Tinha a remela no canto do olho? Vai dar bom tempo. O céu ainda está acinzentado, mas dá para ver que não tem nuvem alguma. Logo, logo, o sol pula por detrás da montanha e o pai acorda resmungando que perdeu a hora. Pedrinho rodeia a casa e apanha a bola. Com os pés descalços, vai controlando a bola até a entrada da casa, onde sua irmãzinha brinca com o barro. Hoje, se o dia continuar assim, ele apanha a linhada do pai e vai tentar pegar uns carapicus para os lados das pedras. A casa é de bandeira trançada e barro. O sol, penetrando pelas frestas, vai acordando um a um. Zezinho levanta de mau humor e vai para o balcão da vendinha servir uma pinga para o seu Nico. Joana põe a água para o café. A mãe já está no tanque, passando sabão nos leisóis. Pedrinho nasceu no bairro de Santana. E, assim como seus irmãos, quase não sai dali. A cidade de São Sebastião, ele só conhece de ter ido para o pronto-socorro quando caiu da figueira e quebrou o braço. Talvez seja por isso que a cidade não o deixa tão fascinado. Ou talvez seja porque ir à cidade significa tomar banho, pentear o cabelo, botar sapato que aperta o dedão. Roupa é uma coisa que incomoda muito. Um short e, de vez em quando, uma vaiana é tudo que o corpo de Pedrinho consegue suportar. Ele não precisa, como os veranistas, besuntar o corpo com produtos contra mosquitos ou colocar camisa para se defender do céu. A pele curtida espanta os borrachudos para longe. Por isso é tão fácil para ele entrar na mata tão cedo pela manhã, antes de esquentar a boca com o café, para lá de ruim que a Joana acaba de fazer. Ai, Joana não aprende. Virando a curva da estradinha de barro, percebe que o pai lembrou dele. O grito é zangado. Pedrinho, ainda anda desencarna, menino. Mas ele, que já previa isso, sai na disparada e só me mata dentro. Agora, só depois da aula, pai. A escola. A escola é em frente. Basta atravessar a rua. Mas antes de ir para lá, ela faz o que se acostumou a fazer todas as manhãs. Dá uma volta no jardim, enorme e bem cuidado de Dona Matilde. Já encontra o pai agachado, catando matinho. A casa de Dona Matilde fica no outro extremo do jardim. É branca, com jardim elas azuis e tem uma varanda rodeada, rodeando toda a casa. Ao lado do muro dos fundos, há uma porção de árvores frutíferas e são tantas que parecem uma floresta. Tânia desconfia que lá tenha macacos e leões. Mas como o pai ainda não fez o outro genival e ela não arrumou nenhum Walter para brincar junto, deixa para desbravar a mata em outra ocasião. Limita-se a olhar a floresta ao lado do pai, que nem deu por ela. Aí ela se cansa e sai para a rua. Os lugarejos não têm mais de 30 casas, metade de veranistas e metade de caissaras. Segue pela ruazinha de terra, sinumosa, que dá para os fundos das casas que tem frente para o mar. A rua acaba num emaranhado de árvores bem cerrado, penetrando entre as árvores por uma trilha disfarçada. Tânia chega a um rio de águas muito limpas. O rio vem de uma imensa cachoeira, 500 metros acima, e deságua no mar. Da cachoeira até o mar, o rio forma lagos e corredeiras. É fundo em alguns trechos, em outros não chegando a meio metro. Foi a melhor descoberta que Tânia fez no novo lugar, o eixo para onde se mudaram. Ainda não se aventurou a subir o rio pelas margens, porque tem medo de ir sozinha. Mas já fez muitos planos. Um dia ela vai vir com um amigo feito em Walter, que ela vai arrumar, e vão construir uma cabaninha de sapé e barro. E vão caçar macacos, vão viver nas árvores, vão criar curiosas galinhas. Vão balançar no cipós feito Tarzan. Molha os pés na água fria, atravessa o rio das pedras. Nisso, ela tem um susto com um lagarto que toma sol sobre uma rocha, e ao senti-la, sai correndo entre as árvores, volteando o rabo. Que jacarezão, diz Tânia alto, e volta correndo pela trilhazinha, alcançando logo o final da rua. Dona Jurema, curvada e enrugada, regando plantinha na sacada, manda-lhe um sorriso sem dentes e pergunta pela mãe. As casas dos veranistas estão fechadas. Menos uma, branquinha, no final da praia. Tem uma menina brincando num balanço feito de pneu, que pende do chapéu de sol. A menina deve ter a sua idade, mas você olha. Tânia espera ser convidada para brincar junto, mas disfarça, passando a mão no laço e olhando para o mar. A menina mostra que está se divertindo enormemente, lançando o balanço mais para cima. Daí sai uma mulher loira de dentro da casa e chama Juliana para tomar café. Tânia volta correndo, come um pedaço de pão emunicido com café e chega atrasada no escopo. A Marisa e o Antônio, que tem 12 anos e cursam o quarto ano, já estão sentados nas primeiras carteiras. Atrás deles estão o Zezinho, o Luiz e o Sérgio, que estão no terceiro ano, apesar de terem 13 anos. O Pedrinho, com 11, era o caçula até Tânia entrar. Ele está no segundo ano. Tânia, com 10, começou há um mês. Eram 12 alunos no ano anterior e 20, dois anos antes. Mas foram saindo, acho que é isso. Não que estivessem repetido aqui, aos poucos. Uma a uma, as famílias foram se mudando do lugarejo. Os alunos que vêm de outras praias ainda não chegaram. E Dona Vera, a professora, corrige cadernos na sua mesa. Tânia, traga seu caderno aqui, pede a professora. Tânia gosta de chegar perto da professora, porque ela sempre parece que está saindo do banho. Do banho, cheira bem. Olha, minha filha, o A, a gente faz assim. Tem que fechar a bolinha e depois é que põe a perninha. A perninha é pra baixo, senão fica O. Vá à lousa. Agora escreva uma palavra que comece por A. A de avião. Nunca vi um avião de perto, só voando no céu. Avião é uma coisa pequenininha que passeia pelas nuvens com gente na barriga. Tânia desenha um avião na lousa. A professora de costas corrige os cadernos. Tânia desenha uma casa com árvores, depois coloca as pessoas dentro da barriga do avião. O avião tem janelas e pelas janelas as crianças podem enxergar os bois passando na montanha. Tânia desenha cinco bois. Todos voltados para o mesmo lado. Dona Vera se volta. Ué, isso aí é o A que eu mandei? Oh, tá cheio de A, Dona Vera. Tem um no avião, outro na asa, outro no boi. Dona Vera, que anda apaixonada e feliz, não consegue broquear com a menina. E onde é que fica esse A do boi, Tânia? Na arelha dele, Dona Vera. Quem estava prestando atenção cai na gargalhada. Tânia fica um pimentão. Quase tudo quando a palavra tem a letra A e ela vai justamente escolher uma que não tem. O pior é o apelido que pega na hora. Tânia e a arelha. Durante o resto da aula é aquela gozação. Pedrinho e Antônio a adoraram. Resolveram adotar o apelido para sempre. E depois da aula, quando todos se reunem em frente à capelinha para pular corta, amarelinha, brincar de gosto, não gosto, Tânia foge para casa com raiva do apelido, com raiva deles todos, com raiva dela própria. Detesta todo mundo olhando para ela, olhando do jeito que ela não gosta de ser olhada, como se ela fosse diferente. O apelido gozador a torna mais diferente do que já sente. Eu vou ler para vocês hoje só esse trechinho, tá? Próximo capítulo é Ameaça. E aí tem outros capítulos que a gente viu, tá bom? Eu vou deixar na plataforma, que é a página 61. E aí vocês leiam o restante da história, tá bom? Um beijo. Na próxima semana eu posto o restante da história. Beijo.